Música 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 É esse salto aí que eu falei Você cai muito na beirada Música mio Você caiu muito em cima e esse aí é caminho do Tatu indo por cima Cê estava muito colado? Não, não Foi de boa Música Estou te empurrando? Na ponte ali eu vi merda Na ponte ali agora eu vi merda Veio bem? Puta que pariu Se puxar minha cara na filmagem ele vai rolar, é galadão Pode ir, vamos manter Eu vou pela direita, Eduardo Adiós Que bom Que boa Valeu E ai? Foi bom Se chegar bem respirando e sorrindo Tchau